E aí pessoal ligado no canal do Collectors Room, eu sou o João Renato Alves, fui convidado aqui pelo meu amigo Ricardo para mostrar um pouco da minha coleção, para dar as minhas opiniões sobre alguns discos preferidos, enfim, mostrar um pouco também de mim para vocês. Em primeiro lugar eu quero me apresentar, eu sou o João Renato Alves, como já disse, sou jornalista, tenho 37 anos, já há 12 anos praticamente eu toco a Vandu Halen, que começou com meu amigo Igor Miranda, a gente começou como um blog, depois passou para o site, hoje a gente segue nas redes sociais com informações, com efemérides, curiosidades, então tudo que você quiser saber lá no Twitter e no Facebook Vandu Halen, só se ligar que você encontra lá com a gente. Mas eu vou hoje falar um pouco sobre a minha coleção, como eu disse para o Cadão, eu não sou exatamente um grande colecionador, eu fico só com as coisas que realmente me interessam, com as coisas que eu realmente gosto, a gente recebe obviamente, por fazer parte da empresa, a gente recebe muito material, mas não, eu não sou daquele cara que costuma acumular muita coisa, até porque eu não tenho muito espaço né, então a gente acaba fazendo, ficando só com aquilo que realmente gosta né, só deixando claro também, eu moro em Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul. Então eu anotei aqui as perguntas que o Cadão me mostrou, que o Cadão me mandou né, qual o seu primeiro disco? Bom, o primeiro disco normalmente, como é muito comum, a gente acaba tendo muito disco infantil, eu lembro que eu tive disco dos Smurfs, da Turma da Mônica, e eu lembro também de um single do Michael Jackson, com a música Billy Jim, logo que ele fez a propaganda com a Pepsi, que por outros motivos acabou ficando muito famosa, acabou se tornando histórica né, um momento muito traumático na carreira dele né, por conta do acidente ocorrido no, na gravação do comercial, mas é a primeira lembrança de uma música mais, mais não infantil da minha vida, mas o primeiríssimo disco assim, que eu posso considerar um ponto de partida foi o War do U2, que eu já não tenho, é um disco que desgastou e eu não tenho mais, então eu escolhi para mostrar dois aqui, que foram muito importantes na minha formação né, que são o Alive 3 do Kiss, e essa coletânea Big Ones do Aerosmith, que cobre o período deles na Geffen, na Geffen, na gravadora, depois eles voltaram para Columbia Records, que é onde o Aerosmith é um daqueles raros casos de um artista que teve dois auges né, eles se reergueram, e aqui, além de duas músicas inéditas, tem canções do Permanent Vacation, do Pump e do Get a Grip, que foram grandes sucessos comerciais, que resgataram a carreira deles, e era muito comum, graças a MTV, no rádio, a gente ouvia muito Aerosmith naquele período da primeira metade, especialmente dos anos 90, embora eles continuem até hoje sendo figurinhas carimbadas, e o Kiss, que é a minha banda preferida de todos os tempos, é a banda do coração, era uma fase né, muito, muito interessante, tecnicamente falando, uma formação muito boa, Bruce Kulick na guitarra, Eric Singer na bateria, o turnê do álbum Revenge, que para mim é um dos melhores discos da carreira deles, e esses dois discos são muito especiais para minha formação. O que você está ouvindo agora? Nas últimas semanas, o Heavy Feather, essa banda sueca lançou o segundo disco, Sugar Mountain, e eu acabei pegando de volta o The Brice and Rubble, que é o primeiro disco deles, que saiu aqui no Brasil esse disco, peguei ele para escutar novamente. Muita gente comparou eles ao Blues Pills, por conta de ser uma vocalista mulher, por conta do som retrô, mas eu acho que eles não tem tanto o aspecto psicodélico que o Blues Pills tem. É uma coisa um pouco mais centrada no Classic Rock, no Blues Rock, tem muita influência de Led Zeppelin, alguma coisa de The Ru em algumas músicas. É uma associação que pode ser feita assim, mas eu acho que é um pouquinho diferente. De qualquer modo, uma grande banda, o Heavy Feather, essa banda aqui, vale a pena todo mundo conferir. Qual item você mais curte na sua coleção? Como eu disse, eu não sou um grande colecionador, eu não tenho muita coisa rara, mas enquanto eu estava pesquisando, olhando ali na minha discoteca, eu achei isso aqui que é bem interessante. Uma fita cassete do Deathcult Armageddon, do Dimo Borg, que eu recebi da gravadora antes do disco ser lançado, porque eu tinha um programa de rádio, na época, na rádio universitária, e eles me mandavam. A Century Media representava a Nuclear Blast, aqui no Brasil, à época, e eles me mandaram o Deathcult Armageddon antes de sair em cassete. Era relativamente comum, numa época em que o download não estava tão popularizado ainda, início do século. Já existia, mas não tanto, não era tão massificado como se tornou depois, e eles mandaram em cassete. Foi uma, de certa forma, uma maneira deles se protegerem, né? Então, é um item curioso da minha coleção. Não necessariamente ficou mais curta, mas não deixa de ser curioso. De que bandas você tem mais discos? É o que, se vocês não acompanharam, eu sugiro, cada um vai colocar aí na edição um link. Eu, ele e o Igor fizemos uma live em 2020 comentando a discografia da banda. Eu tenho praticamente tudo. Eu trouxe aqui só o primeiro e o mais recente, que é o Monster, né? Mas eu tenho, basicamente, tudo do Kiss na minha coleção. É uma banda que eu ainda faço questão de comprar boa parte do que eles lançam. Tudo fica difícil, porque tem coisas até que só saem lá fora, mas eu tenho bastante coisa deles. Onde você guarda os seus discos? Bom, vamos lá, peraí. Eu, até o Cadão pediu para que eu fizesse na frente da minha coleção, mas é que é muito estreito ali onde ela fica. Deixa eu mexer aqui um pouco. Tem uma, uma sapateira que virou um discoteca. Olha, o meu gato está dormindo ali. Vamos deixar ele dormindo. Uma discoteca lá do lado do meu guarda-roupa, que era uma sapateira e virou. E eu tenho também, né, esse móvel que está aqui atrás de mim, eu guardo os vinis. Não são tantos, então não tem tanta necessidade, né? De um móvel mais específico, mas talvez no futuro eu tenha que providenciar alguma coisa. Mas, atualmente, eu ouço no computador mesmo. Tenho meu computador, ainda tenho um compartimento para CDs. Eu tenho um fone da Philips, que é muito bacana, que me dá um sustento legal para poder escutar numa qualidade sonora legal. E é suficiente. Mostra-me ter autografado, eu não tenho. Eu, particularmente, assim, nunca foi algo que me interessou também. Já estive próximo de artistas, mas não é algo que me interessa. O último disco que eu comprei. Bom, eu comprei o do Moonspell, o novo. Estou esperando ele chegar ainda. Então, eu vou mostrar algo que eu comprei ano passado e, desde então, não comprei mais nada. Mas é essa caixa de DVDs dos Rolling Stones, com shows da banda de 1971 até 1989. Tem cinco. Aqui eu achei por um preço bem bacana. Eles foram lançados de maneira avulsa também, mas eu achei por um preço legal e acabei comprando todos eles. Mark Club, 1971. LA Forum, 75. Aqui temos o Hamilton Coliseum, 81. Essa turnê do Tatooine é muito legal. Tem dois aqui, né? São dessa turnê. Leeds, 1982. E Tokyo Dome, 1989, que é na turnê Steel Wheels, Urban Jungle. A mãe de todas as mega turnês, né? Marcou um retorno deles após um tempo afastado dos palcos. O melhor disco de todos os tempos. Pô, eu pensei, pensei, pensei. Cada dia, cada hora é o melhor de todos os tempos. Poderia muita coisa entrar na lista. Então, eu escolhi um disco que, ele é um disco que, ao mesmo tempo, ele é acessível e que ele tem uma certa complexidade. Mas, ele meio, ele agrada todo mundo. Desde a pessoa que nem ouve rock tanto, até o cara mais fanático. Embora alguns vão admitir que até já enjoaram deles, mas, para mim, Black Sabbath 4. Um grande disco, né? Eles souberam unir arranjos ousados, experimentos ousados, a um som muito bacana. Todas as músicas são clássicos. Hoje eu digo ele, amanhã poderia ser outro, mas, no momento, é ele. E, para encerrar, uma dica de álbum ou banda. Eu peguei dois discos. Um mais melódico, que é o Eclipse, banda escandinava. Fantástica, o último disco deles, o último de estúdio. Esse é o Paradigma. Para mim, é o melhor disco da carreira deles. Embora eu sei que muita gente não concorda, mas eu gostei muito quando ouvi. E outro é o Wolf Tooth, banda americana de Stoner. Quem curte Black Sabbath, quem curte Trouble, quem curte Alice in Chains. Esse é o primeiro disco deles. Saiu aqui no Brasil. E, ano passado, eles lançaram o segundo chamado Valhalla. Os dois são muito bons. Eu tenho esse aqui, no momento. Bom, é isso aí, galera. Eu mostrei um pouco da minha coleção para vocês. Foi um prazer interagir com vocês. Acessem a Vando Halley. Continue curtindo aqui o Collector Zoom. Escrevam. Prestigiem esse trabalho que a gente faz com muita dedicação e que merece ser reconhecido, ser valorizado pelas pessoas. Continue curtindo a música. Esse é um momento de pandemia. É um momento que a gente não tem como encontrar muitas coisas para nos distrair. Então, nessa situação, a arte se torna ainda mais importante. Um abraço para todo mundo. Tudo de bom. Continuem se cuidando. E a gente vai se falando. E eu espero mais convites aí, cada um. Valeu? Até mais! E aí